Olá, Aniquinos! Bem-vindo ao programa Criança Reporter. O tema de hoje é a escola. Venho apresentar o nosso programa Criança Reporter. Programa Criança Reporter. Criança Reporter. Que nunca desistam dos estudos. Muito importante para as crianças, para aprendermos a falar na televisão, no vídeo. E quando crescemos, sermos muito bons. Para sermos qualquer coisa que nos quisermos. Instituto Vá Rocha. Cursos que iniciam onde autos terminam. Criança Reporter.